Quem sabe o príncipe virou um chato Que vive dando o meu saco Quem sabe a vida não sonhar Eu só peço a Deus Um louco de malandragem Pois sou criança e não conheço a verdade Eu sou o correto e não aprendi a amar Eu sou o correto e não aprendi a amar Por pena não viver a realidade E eu ainda tenho vontade Virar, sozinha Eu ando nas ruas Eu troco cheque Mudo uma ponta de lugar Dirijo meu carro Toma o meu binec E ainda tenho tempo pra cantar Pra cantar Eu só peço a Deus Um louco de malandragem Eu sou criança e não conheço a verdade Eu sou o correto e não aprendi a amar Eu sou o correto e não aprendi a amar Eu sou o correto e não aprendi a amar Eu sou o correto e não aprendi a amar Eu sou o correto e não aprendi a amar Eu sou o correto e não aprendi a amar